Música As pessoas aqui dentro da cidade de Fumadinho, enquanto cidade, não os distritos que foram aqui no Rio, as pessoas perderam, que eram os agricultores, perderam a sua fonte de renda, dependiam do rio para o rio para ligar as plantações, aqui também dentro da cidade de Fumadinho, também tem pessoas atingidas. E a gente nem sabe da dor também que vocês estão sentindo, até porque em Mariana foram 20 mortos, considera como morte, não todos são 20, e aqui são centenas de pessoas que morreram, muitos até hoje não conseguiram enterrar os seus mortos. A gente exige que todas as pessoas que perderam seus entes queridos tenham esse direito. Nós sabemos, eu por experiência própria na região do Rio Doce, na base do Rio Doce, A gente sabe que a Vale, ela que define, ela que está definindo quem é atingido. E por isso a gente chamou vocês, enquanto população aqui de Fumadinho, para a gente poder conversar, para a gente definir demandas. Porque a gente sabe que aqui dentro da cidade tem várias demandas, sobre a questão de ser atingido, por mais esse crime da Vale. A questão é a seguinte, eu não sei se pode ter na Lei Municipal, mas eu sugiro que seja criado um projeto de lei, uma lei, que os fiscais sejam a população, que a gente possa ir lá nos mineradores, a gente falar assim, não, vocês estão explorando no lugar errado. Agora, falar assim, ah, não pode ter exploração de mineração. Se vai ter exploração de mineração, tem que chamar a população e falar assim, vocês querem mais, que abrem mais um minerador aqui? Porque a gente nem sabe o que é, a gente não tem noção do buraco que esse povo faz. A gente pode desenvolver isso, então essas perguntas ficam, porque quem morre é a gente. Quem está morrendo aí com esse minério todo, souberrado para o minério, é o nosso povo. Além das questões ambientais que o Rio, a Bacia do Paropebo acabou, eles podem falar que não, mas a verdade é que acabou o nosso Bacia do Paropebo. O Rio tem um contingente de resíduos de minérios tóxicos em todo o seu leito que atravessa toda a cidade. Ninguém está fomentando a limpeza do Rio Paropebo e seu desastaneamento. Isso é uma tragédia anunciada para novembro e dezembro, quando, porque o Rio aumentou demais o leito de barro, qualquer chuvinha que der, vai no centro de Brumadinho. Essa lama tóxica vai afetar todos os nossos centros de Brumadinho. Todos nós fomos atingidos. E Brumadinho vai levar um tempo muito grande para voltar a uma normalidade razoável. porque eu acho que a dor da perda, essa, ela não tem reparação. Não tem, e isso vai ficar marcado na nossa história para o resto da vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.